Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu, estando aqui, me sinto mais livre. Preferi voltar aqui como não vejo mais nada de ilusão e não tentar realizar aquele sonho que eu tive. O que eu vi já é passado. Água do rio Coando nunca anda devidamente assim direto. Faz sentido correto ao que vai frente e depois rebora para trás. Eu me prontifico que posso andar sem subir com água, porque sei o seu andamento. Ficou como se fosse a veia do meu corpo, que transmite sangue do coração. Mãe, eu vivo no cotite. E esse sítio é muito bonito e gosto muito dessa área. Eu sou ferreiro e sou pescador. O trabalho que eu fazia para alimentar a minha casa é ajudar a lavrar, semear milho, pescar, fabricar facas, machado, vender. Com o bolo verde. Deante dos animais, aqui era demasiado, mas os elefantes, os eleões, onças, zebras, rinos... Aqui estava bastante, a caça está sendo como o vício do território. Ainda há pouco tempo que tivemos essa área cheia dos animais. Estou a ver que já estou a desaparecer. Estou a ver que já estou a desaparecer. O delta do Okavango, no noroeste do Botswana, é uma das últimas regiões selvagens intocadas de África. Abrangendo até 22 mil quilómetros quadrados, dependendo dos níveis de inundação, atrai grandes populações de búfalos, leões, mabecos e a maior população de elefantes do mundo. Anualmente, cerca de 2 milhões de turistas viajam para o Botswana. Muitos para ver este oásis de água e a sua abundante vida selvagem. Só em 2018, o turismo contribuiu com 2,5 bilhões de dólares para a economia do Botswana e assegurou mais de 80 mil postos de trabalho. Muitos para ver este oásis de água e associações de água e associações de água e associações de água e associações de água. Muitos para vermelhas e associações de água. Muitos para vermelhas e associações de água e associações de água e associações de água. Muitos para vermelhas e associações de água e associações de água e associações de água e associações de água. Muitos para vermelhas e associações de água e associações de água e associações de água. Muitos para vermelhas e associações de água e associações de água e associações de água. Muitos para vermelhas e associações de água e associações de água e associações de água e associações de água. Muitos para vermelhas e associações de água e associações de água e associações de água. Muitos para vermelhas e associações de água e associações de água e associações de água. Uma expedição aos rios de origem em Angola revelou um dos últimos ecossistemas pristinos e inexplorados do mundo. Uma torre de água natural composta por centenas de riachos que começam no Planalto Angolano e fornecem trilhões de litros de água aos famosos rios do continente africano, o Ocavango e o Zambese. Mas até 2015 foi muito pouco explorada por cientistas. Devido a quase três décadas de guerra civil, que deixaram a região com centenas de milhares de minas terrestres. Em 2015, o Projeto de Vida Selvagem do Ocavango começou a explorar as nascentes do delta do Ocavango. Nós somos uma das primeiras pessoas do mundo fora para poder acessá-lo e entender o seu valor. Para o desenvolvimento de wild life, para o desenvolvimento de turismo, para a conservação. A expedição percorreu mais de seis mil quilómetros e realizou as primeiras pesquisas sobre a biodiversidade para entender esse ecossistema único e frágil. Há mais um rio importante que eles ainda não exploraram. E é o mais remoto e inexplorado de todos eles. O rio Quando é conhecido pelos seus hipopótamos, planícies de inundação e a possibilidade de haver minas terrestres. Para navegar com sucesso nesse rio, a equipa espera que os pescadores Luchazi possam ajudar a guiá-los com segurança por essa paisagem. Alguns são responsáveis por cozinhar e gerir a logística do acampamento. A equipa científica realiza avaliações de biodiversidade durante o dia e coleta amostras científicas à noite. Entre os responsáveis pelas canoas, existem guias do Botsuana e alguns pescadores locais contratados pelas suas excelentes habilidades de navegação e conhecimento da área. Bem-vindos à equipa. Muito obrigado. A canaua. Muito obrigado. Meu nome é Kélian Costa. Eu sou um biólogo angolano. Trabalho no projeto como diretor para Angola. Esta deve ser a nona vez que eu estou a fazer uma expedição deste tipo. Descobrir Angola e documentar Angola de uma maneira científica não é outra maneira de escrever. É mesmo um sonho. Algo que eu sempre quis fazer desde criança. É o dia do lançamento da expedição do projeto de vida selvagem da National Geographic ao longo do rio Kwando. Para cobrir mais terreno, a equipa irá dividir-se. Para a primeira parte da expedição, Steve Boyce liderará uma equipa pelo rio Kwando e o seu irmão Chris liderará a outra equipa pelo rio Kwando. Uma coisa mais aqui. De não saber o que pode acontecer, encontros com animais, minas antipessoais, falhas no abastecimento, muitas incógnitas. Ok, vamos lá. Estamos muito animados para chegar a este rio Kwando. É o rio Kwando mais remotivo da região. No princípio, eu me sentia preocupado porque não tinha como eu entender pela primeira vez. E eu também quero aprender com ele, explorar o que ele me permite explorar, e eu também quero aprender coelhos. Enquanto as equipas viajam pelos rios abaixo, elas tomam nota de todos os avistamentos de animais. Esses avistamentos, juntamente com a coleta de peixes e répteis e testes de qualidade de água, fornecerão um quadro de saúde desse ecossistema. Tudo o que estás a fazer aqui, todo o tipo de levantamento, vai servir para ajudar as outras gerações. Nós precisamos de conhecer para proteger. A equipa do Chris está a descobrir que as rochas no fundo do leito do rio Kembo, deram lugar a mais árvores que cresceram à volta do rio. Ainda, ainda a porta mais atrás. Mais atrás. O progresso está lento. E eles estão semanas atrás da equipa do rio Kembo, do Steve. Ah, it's just never ending trees, man. Foi um princípio de obstáculo que é uma aposta que nós temos sempre cada um que anda em cima d'água. Acontece sempre diariamente e aquilo é um destino do homem. E a primeira coisa que me disse que foi, ok, isso é o terra dos ripos. Esse é um dos animais muito perigados. Você deve ter ido de ela quando você vê ele. De repente, eu me senti um pouco. Eu senti os animais, olhando para esses ripos. A percorrer o rio e vimos que havia hipopótamos a uns 150 metros a frente de nós e, como é de costume, parámos para dar tempo aos hipopótamos de se sentirem confortáveis com a nossa presença e de nos mostrarem por que lado do rio passarmos. A percorrer o rio. A percorrer o rio. F***. Repo, repo, repo! Ele atacou a canoa onde ele estava. Ei! Drop a camera. O que aconteceu? Não sei. Nós temos o hábito de pensar que estamos no cimo da cadeia evolucionária, mas aquele hipopótamo mostrou-me o quão vulnerável a vida é, o quão valiosa a vida é e o quão eu devo respeitar a natureza. Sejam encontros com hipopótamos ou árvores a bloquear o rio, ambas equipas têm tido a sua porção de emoção. Eu deveria ser fiturado nisso. Apesar de todos os perigos, apesar de todo o stress físico, todo o stress psicológico, esta é a melhor maneira de documentar o vale, o rio, as florestas à volta do rio. Não há melhor maneira de fazer um tranceto. E se a tomarmos as decisões certas em termos de conservação, podemos alcançar o que o Bolsonaro alcançou e, quem sabe, muito melhor. Um pouco mais. Ok. Eu decidi vir para esta expedição, porque esta é uma área que nunca foi explorada antes, nem sequer documentada. Eu passo a ser, se não o primeiro ou o único, fotógrafo angolano a ter a oportunidade de vir aqui documentar e levar as imagens para as pessoas poderem conhecer a sua terra de uma perspectiva mais ampla. Muita gente não sabe que existe esse paraíso que nós devemos proteger. Eu venho cá com a missão de trazer imagens e poder contar mais histórias para as pessoas, de angolano para angolano, na nossa língua. Não português, mas de uma forma que nós todos entendemos. Apesar de ainda não termos visto muitos animais, nós sabemos que eles estão aqui. Como a equipa do Cristo está um bocado atrasada, vou ter tempo de montar algumas câmeras. A nossa equipa científica já montou centenas de câmeras com sensores de movimento desde 2016. Apesar das câmeras não darem nenhum indicativo da densidade e abundância populacional, estas imagens são na mesma bons registros de que estes animais estão aqui. E claro, há animais que são mais predispostos a serem fotografados do que outros. Estamos super entusiasmados por ter encontrado algumas espécies icónicas da África, que se encontram em declínio noutras partes do continente, como mabecos, leopardos, leões e chitas. Mas estes predadores precisam de presas e têm uma competição muito forte. Um pequeno incêndio. Normalmente os caçadores acendem, fazem fogos, que é para poder caçar pequenos antílopes, mas depois deixam o fogo sem apagar, então o fogo espalha-se e queima a floresta toda. Aqui, como você pode ver, parece que é uma área que foi fechada por uma bomba nuclear. Estamos ainda tentando entender exatamente o que o fogo são para esta região, porque a vegetação é adaptada, mas humanos fazem isso muito frequente, então a floresta não vai sobreviver. É provavelmente 10 quilômetros, 15 quilômetros de riverfront entre as flores. Então, se nós vermos que essa terra é degradada e perdida, nós perdemos essa água, e nós vermos esses grandes sistemas, para a primeira vez, para a primeira vez, estando para os meses de ano. O que é isso? Depois de quase 30 dias, a equipa de Chris finalmente alcança a de Steve na confluência dos rios Kembo e Quando. Para o líder do projeto, Steve Boyce, este é o fim da estrada. Ele vai voltar para a capital para encontrar-se com parceiros do governo e trabalhar para segurar o futuro desta paisagem. Chris Boyce vai liderar o resto da expedição. Eu acho que os animais eram mais aproximados aos homens. Porque os homens não tinham interesse de matar tanta carne. Só havia necessidade. Eu conheci essa área de tempo de guerra. Eu fui reapetada em 1998. Fiquei na comuna de Yuva a fazer travessia do rio Quando. Nós levávamos as caixas de minas de tanque e caixas de minas antipessoais e coquetes de munição de AQ e G3. Nós éramos crianças. Nesse tempo eu tinha 8 anos de idade. O mais terrível deles foi matar e destruir. E a única coisa que foi a maldade de guerra para o meu lado. Essa é a coisa que estamos a gostar. Talvez essas coisas sendo muito destruídas. E as coisas estão sendo muito desafastadas para nós. Outros animais só matam porque também queria... E eu pensava que talvez vamos dar dinheiro. Se tivesse mais as empresas, que os homens conseguiam beneficiar o pão de cada dia, mil vezes que parávamos de fazer a caça para não derrotar as vidas viventes. O que é isso? Você tem água de arroz? Sim, isso também. O que é isso? O que é isso? Sim. No sítio. Sendo como família. É para mim conseguir como é sobreviver. Porque aqui no mundo, viver sem amizade, é morrer sem suportura. Parece que devemos estar campando nos planos de floresta. E talvez não haveria arroz. Então, estamos só adotando. Espero que não tenha de usar. Mas vamos ter arroz, se o que se refere a isso. O rio Kwando é composto por uma vasta planície de inundação, algo que pode dificultar a busca de lugares para acampar. Tem uma grande parte, com 70 quilômetros de direção. Não há terra, não há lugar para campar, não há lugar para comer, Nós estamos ficando mais perto e mais cada dia, mas ainda não sabemos como vamos fazer isso. Estamos tentando entender essas pequenas, como chamam eles. E eu vou fazer? Um... 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 Eu acho que isso é f***ing incrível. Sleeping em uma foresta, uma foresta, uma foresta. É épico. Tudo é tão lento. Esses beautiful trees, shade. E aí, não é aí, é só luz. É incrível. Eu estou animada. E aí! Na Botswana, nós nos campamos na terra como esse. E esse, para nós, é um ótimo. É maravilhoso. Eu estou animada por agora e agora. Isso nos espera. Nós vamos encontrar na terra terra. Eu vivi em Luanda há dois anos. Eu fiz lausato de canalização, eletricidade e técnico de frio, estucador e pedreira. Eu cheguei pela primeira vez em Luanda, fiquei muito assustado com a cidade. Fiquei com a ilusão de eu conhecer mais umas estradas boas, como as casas, prédios, mais diferentes que eu nunca vi na minha vida. De Luanda estive melhor só nos bens, mas na saúde eu vivi a rasca. Mas estando nessa floresta, com os árvores, tem um sabor que me faz, que me traz o sentimento de eu viver como se fosse uma pessoa que vive mais melhor que todos. Por isso que eu me encaixo muito nesse território, e é o território natal. MARSH HARIER Pesca, fica no rio, é que é? Essa é preta. Tem dois. Tem dois, quem é que se lembra dos nomes? REED COM ONE O outro, tem outro. São dois. Red Corman tem bico cor laranja, fica na água também, mas tem um outro que fica na água, que é um pouco mais grande, e o pescoço é mais comprido. Ele aponta o pescoço assim. Darter. Hoje eu vivo, ué. Darter. Darter. Você sabe, eu estou a aprender, ué. Daqui a bocado eu vou perder emprego. Vou me dispensar, ué. Cusada. Eu estou a aprender. Eu conto tudo ao Elias sobre o nosso trabalho científico, as espécies únicas que encontramos e todas as descobertas que fazemos ao longo dessas exposições. Quatro anos de exploração científica começam a valer a pena para os cientistas do projeto de vida selvagem da National Geographic. If specimens don't have a scientific name, they're effectively unknown to the conservation community. Basic inventory work is the first step in being able to communicate why an area is rich, diverse, peculiar, unique, before you can then apply this knowledge and hopefully gain ammunition for conservation. The opportunity to look at the system as a whole, to look at the water tower, to look at the rivers. The ecological situation that we find is very unique, very different to anywhere else in Southern Africa that I've ever found. I did. And the fishes are uniquely adapted to that environment. Nesta bacia hidrográfica do Ocavango Zambeze, a equipa deparou-se com depósitos Turfa, que se estimam ser dos maiores em África. Esses depósitos funcionam como uma esponja gigante, armazenando trilhões de litros de água, que são libertados lentamente para garantir um fluxo constante de água até o delta do Ocavango, no Botsuana. Out of the atmosphere, and to the best of my knowledge, thousands of tons of carbon being sequestered by the Angolan Highlands each year. E com esses segredos de vegetação de aves, começaram a aparecer segredos também sobre as comunidades locais. Pessoas que sempre viveram nestas ilhas, pessoas que podem ter saído com a guerra, mas que voltaram agora. O Elias desempenha um papel fundamental como embaixador do projeto. Nestas regiões remotas, os moradores locais apenas estão a tentar sobreviver e é novidade para eles saber que os animais selvagens que eles comem podem ser de maior valor para eles vivos do que mortos. Poder ajudar as comunidades locais de uma maneira que se atinja essa harmonia entre desenvolvimento humana e preservação da natureza. A equipa atravessa uma grande planície de inundação que faz lembrar o delta do Ocavango. Conseguimos encontrar no mapa o que pareciam ser ilhas sólidas. Decidimos arriscar e levar um caminho diferente. E encontramos essa ilha e achámos estranho porque a ilha estava cheia de limoeiros. Parecia um oásis no meio do rio. Qualquer pausa do usual arroz com feijão da equipa é uma mudança bem-vinda. Beleza. Naquela noite, o chefe daquela zona, o Soba Mboma, e a sua mulher visitaram o acampamento da equipa. O Elias falou-lhes da missão da equipa e o Soba falou do seu papel como guardião e protetor do mundo natural. Episamento da equipa eplexos da equipa, e viajosa do seu papel como guardião e protetor do seu papel. Estão criatólica pela equipa e atendida para a equipa. Tem que irá se montar ao seu pê-lhes da equipa, e pelar pela equipa e colar para o seu papel. Estão criatólica do seu papel como guardião. Parecia um conto. E ele contou-nos que aqueles limoeiros tinham sido resultado de interferência de elefantes. Ou seja, os elefantes comeram dos limoeiros e foram espalhando com as suas fezes pelo vale de inundação. E então aqueles limoeiros na realidade cresceram a partir das fezes dos elefantes e criaram aquelas florestas de frutos. Estes inúmeros limoeiros, algumas pegadas e esterco indicam que há algumas manadas de elefantes que migraram até aqui. E existe uma boa chance de que a paisagem possa sustentar ainda mais elefantes e outra megafauna. O canal que você vê como o Quando River é uma miniscule quantidade de água através da vallée. Eu pensei que eu estou na parte da Ocavangha Delta. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde? Onde é? Onde é? Onde é o Alcavangha? Onde é? rhy緣 do norte. Onde é? Onde é? Meus. Eu expliquei ao Elias que Angola costumava ser com o Doutor de Ocavangha, para ele perceber o potencial que a zona onde ele nasceu tem. Música Para nos melhorar com o nosso país, precisamos de conservar os animais, conservar a floresta, sabendo qual uso que é mais importante para nos conservar esse território. Música Após quatro meses, a equipa chegou ao fim da parte angolana do rio. Música 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 Com as nossas pesquisas nestes rios, demonstramos que estes ecossistemas ainda estão saudáveis, cheios de biodiversidade, ainda conectados. Se protegermos estas paisagens, em 10 anos poderemos ter as densidades do delta do cavalo. Para que esta zona se torne no que era antes, um paraíso em Angola. O paraíso das nossas crianças. 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 O paraíso das nossas crianças.